No vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas que a gente recebeu sobre viajar de motorhome lá no Instagram Quanto consome de combustível um motorhome? Esse motorhome ele está consumindo 10.7 por litro Quanto vocês gastam em média por mês? O nosso custo ele nunca passa de 1.500 euros por mês Hoje nós temos custo com alimentação, combustível, campings, estacionamentos, agora com aguapa Restaurante, passeios, entradas em lugares, então fica nessa média Claro que alguns meses quando a gente não está rodando muito de carro a gente consegue baixar isso porque a gente não gasta tanto com combustível Quando a gente está rodando mais a gente gasta mais, mas nunca ultrapassa mais do que 1.500 euros Quando a gente decide, ah eu vou deixar o motorhome estacionado e vou fazer uma viagem para determinado lugar Aí acaba gastando um pouquinho mais porque são passagens aéreas, são hotéis, passeios, enfim Na Europa é fácil encontrar lugar para camping? Praticamente todos os lugares, todas as cidades tem um estacionamento para camping Tem alguns com uma estrutura mais bacana, outros não, mas sempre você encontra um lugar para passar a noite A cultura de viajar de motorhome é muito grande na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália A gente não visitou Austrália ainda, mas a gente conhece muitas pessoas que já viajaram por lá e nos contaram sobre isso As cidades preparam essas estruturas de motorhome justamente para poder receber as pessoas que viajam dessa forma Porque elas querem incentivar que as pessoas venham até cidades, porque normalmente as cidades muito turísticas que tem aeroportos Elas já recebem muitos viajantes, enquanto outras que não estão próximas dos aeroportos Elas acabam recebendo muitos dos viajantes de motorhome Então elas querem incentivar que cada vez mais pessoas cheguem até a cidade para poder, é claro, trazer mais dinheiro Para poder consumir, para poder visitar os restaurantes, as atrações turísticas Então sim, é uma coisa muito interessante para as cidades receber os viajantes de motorhome Por exemplo, hoje nós estamos nesse camping aqui na Galícia e é um camping totalmente gratuito Tem piscinas, tem um lago aqui em frente, tem um restaurante, um barzinho Então toda uma estrutura para você acampar com a sua família, grátis Quanto sai um aluguel desse padrão do seu motorhome em média? Os aluguéis de motorhome, eles variam conforme a temporada Então tem a alta temporada que é o verão, de junho a agosto Temporada intermediária que é antes do verão, a primavera ou outono E tem a baixa temporada que é dezembro Os valores variam bastante e também varia bastante o país que você está alugando Vou deixar o link aqui embaixo do site Vai de Motorhome que você pode fazer a consulta Mas o que eu posso assegurar é que é muito mais acessível viajar de motorhome E muito mais interessante do que ficar hospedado ou através de um AirBnB ou num hotel Se você for considerar o aluguel de um carro ou o transporte dentro de uma cidade mais um hotel Acaba ficando bem mais caro do que se hospedar num motorhome, alugar um motorhome Então eu vou deixar aqui embaixo o link do vaidemotorhome.com Fora a flexibilidade que você tem com o motorhome Cada dia você pode dormir num lugar O hotel não, você vai ter que toda noite voltar para o mesmo hotel Quantas pessoas cabem confortavelmente? Nesse aqui cabem 4 pessoas confortavelmente porque tem duas camas de casal Mas existem motorhomes que você pode ir com a sua família com até 6 ou 7 pessoas Dá para viajar tranquilamente de forma confortável com a sua família, com seus amigos Uma coisa legal que as pessoas que estão viajando em família fazem É sempre ficar em estruturas de campings, campings pagos Que tem estrutura como chuveiros, banheiros Porque aí o motorhome ele fica como uma acomodação para você dormir Só que para usar o banheiro ou para tomar banho As pessoas usam a estrutura do camping Então fica super tranquilo e é bem divertido Você consegue cozinhar dentro do motorhome para a sua família Então acaba mantendo a rotina da família, a rotina das crianças E fica muito mais econômico Partiram de onde com o motorhome? Como funcionam os grupos? Esse motorhome a gente pegou na Alemanha e a gente está viajando pela Europa Só que a gente já teve diferentes estruturas de motorhome, de campers, de barracas E a gente saiu viajando do Brasil A gente foi até Ushuaia, cruzou todo o continente americano Depois despachou o nosso carro dos Estados Unidos para a Holanda E viajamos por lá Então a gente já teve estruturas diferentes Então partiram de onde? Com esse motorhome? A gente partiu da Alemanha Agora os grupos Os grupos de viagem que ela está falando Os grupos partem de Las Vegas E aí faz uma viagem pelo Arizona Nevada e Utah E os grupos da Europa Eles partem da Alemanha E faz sul da Alemanha A Bavária A Áustria E a Eslovênia E nós temos programado três novos grupos Um para a Europa em setembro desse ano Um para o ano que vem em abril nos Estados Unidos E em maio o ano que vem na Europa Eu vou deixar aqui também na descrição o link com as informações Se você estiver interessado em participar em um desses grupos Qual o melhor país para alugar um motorhome e passar as férias? Difícil a pergunta É difícil Da nossa experiência Eu acho que o mais divertido E o mais gostoso de viajar de motorhome São os países que têm as estruturas Então por exemplo Viajar de motorhome aqui na Europa É muito gostoso Porque é claro que eu posso viajar tranquilamente para qualquer lugar E eu sei que se eu precisar descarregar água Ou carregar água Ou parar tranquilamente à noite Eu vou conseguir em qualquer lugar A mesma coisa nos Estados Unidos Então eu consigo fazer isso tranquilamente Qual que é a maior dificuldade de viajar em um motorhome? Talvez no inverno Nossa eu não acho Eu acho no verão Por exemplo Aqui no motorhome você tem aquecimento Então no inverno você está com o motorhome aquecido Enquanto no verão Esse motorhome que a gente tem E muitos motorhomes que existem para alugar Ele não tem ar-condicionado É mais difícil você ficar no motorhome no verão Sem ar-condicionado Do que no inverno com aquecimento Eu já acho o contrário Porque todo esse trabalho de abastecer água E tirar o esgoto E tirar o banheiro Tem que fazer na neve Daí tu molha os pés Passa frio Fica com a roupa molhada Que ele bota e tira de roupa Então eu acho mais difícil Não é que é difícil Que é impossível Não É um pouco mais trabalhoso De viajar no inverno Eu recomendo viajar no inverno Recomendo no verão Só que a maior dificuldade é essa É lidar com a neve Toda vez que você precisa Fazer uma atividade externa do carro Mas a pergunta era Qual a maior dificuldade Qual a maior dificuldade no motorhome Eu acho que a maior dificuldade Do motorhome É Caramba Não tem dificuldade? Não tem Porque assim Como eu estava dizendo Tem estrutura A gente consegue A água Consegue tirar o esgoto Consegue abastecer Consegue estacionar Tá bom Qual a maior dificuldade? Eu acho que é estacionar As vagas Imagina só Já é difícil encontrar Vaga de estacionamento Já tem uma resposta Para um carro normal Imagina só Uma vaga de estacionamento Para um carro Que é duas vezes O tamanho de um carro normal Tá Já tenho uma resposta A dificuldade maior Que a gente encontra Todos os dias É entrar no estacionamento Do supermercado Porque é um lugar Que a gente precisa Toda semana E a maior dificuldade É essa Vocês já acharam Que não conseguiriam Realizar esse sonho? Qual é a maior dica Para quem também Quer ter? Vamos dividir o sonho Em duas coisas Qual o sonho? O sonho de viajar De motorhome Ou o sonho de viver Viajando o tempo inteiro? Eu acho que o sonho De viajar de motorhome Ele cada vez é muito mais Cada vez é mais simples Por quê? Existem muitas opções Para você alugar motorhome As pessoas estão muito mais seguras Em poder dirigir um carro Que é maior Existem estruturas fantásticas Em muitos países O preço dos motorhomem De exterior é acessível? É um preço acessível Para alugar um motorhome Então assim Eu acho que Para viver a experiência De viajar no motorhome Ela é muito simples Eu acho que é só querer É só se programar Ah, vou tirar férias E vou, sei lá Para Porto de Galinhas Junta mais dinheiro Para você poder viajar Para um lugar Onde você consegue alugar Um motorhome Que é super acessível E viver uma experiência dessa Vou viajar para Orlando Em vez de ficar hospedado Num hotel lá em Orlando Aluga um motorhome E fica hospedado No camping da Disney Por exemplo Que existem campings na Disney Que são super bacanas É só se programar Para poder viver essa experiência Se você quiser alugar um motorhome Vai de motorhome Vou deixar aqui linkado Aliás, essa playlist Se chama Vai de motorhome Justamente porque A Vai de motorhome É a nossa agência de viagens Especializada em viagens de motorhome Então vou deixar linkado Aqui na descrição Para você conhecer ela Se a pessoa quer viver o sonho De viver viajando Eu acho também Que é uma questão De planejamento Cinco anos atrás Quando a gente começou A viver dessa forma Não existiam tantas pessoas Trabalhando online E vivendo dessa forma Por que? Não existia tantas empresas Ou tantos serviços necessários Que a pessoa pudesse fazer Usando somente um computador Antes a necessidade De ter um trabalho Que você vai para um escritório Ou para uma loja Ou para um lugar físico Todos os dias Era muito mais necessário Do que é hoje Hoje existem profissões Inúmeras profissões Que você pode ter Ou inúmeros trabalhos Que você pode desenvolver Usando apenas um computador Por exemplo A gente está viajando Com um casal de amigos nossos Que eles são nômades digitais E eles trabalham Não necessariamente com a internet Eles não fazem vídeo para o YouTube Eles não trabalham com o Instagram Eles trabalham Usando só o computador deles Prestando serviço Para alguns clientes Que estão em diferentes partes do mundo E com isso Eles ganham renda suficiente Para poder viver Esse estilo de vida E é muito possível Eu não vou me alongar nisso Se você quiser um vídeo Sobre as profissões Que você pode desenvolver Vivendo na estrada Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E aí a gente pode gravar para vocês E eu tenho duas dicas A primeira é Primeiro veja O que você sabe fazer Que você pode oferecer E que você não precisa Estar na sua casa Que você pode trabalhar com o computador E se você pensar assim Pô, eu não sei fazer nada Eu não sei no que eu sou bom Estude Aprenda Veja alguma coisa Que você vai ser feliz fazendo Porque não adianta você Fazer alguma coisa Só por dinheiro Vê alguma coisa Que você vai gostar de fazer Enquanto você vai estar viajando Tire um ano Para se aperfeiçoar Aprender Para aí começar Oferecendo para alguns clientes E quando vê Você vai estar também viajando E trabalhando E ganhando dinheiro Como nós Olha a guafa Ela fica com as orelhinhas de pé Ela está escutando Ela só está escutando Ela está escutando Ela finge que está dormindo Ela está de língua de fora Meu amor de amor Vale a pena viajar na Europa De motorhome Ou fazer turismo normal Alugando o carro São experiências diferentes Mas eu gosto mais Da ideia do motorhome Porque o motorhome Você está carregando com você A sua casa Então independente De onde você vá Você consegue estacionar Você consegue preparar uma comidinha Você consegue dormir Para continuar seguindo viagem Já o carro não O carro você vai ter que Todo lugar que você parar Você precisa pagar o hotel E a estrutura do hotel É aquela que todo mundo conhece Você vai chegar Você vai tomar um banho Vai dormir na cama E vai embora Vai pagar um custo muito alto Porque os hotéis O custo de um hotel De uma diária de um hotel É muito alto na Europa A gente já viajou das duas formas E eu acho que são experiências Completamente diferentes Eu acho que não dá nem para comparar Uma com a outra Porque alugar um carro E ficar fazendo turismo normal E ficar em hotéis É muito bacana Existem hotéis super legais Existem viagens E viajar de carro É super confortável Todo mundo sabe como é Agora viajar de motorhome É aquela coisa Tem aquela experiência De ficar acampado Ficar num lugar E aproveitar a estrutura Cozinhar dentro do motorhome Tomar banho aqui dentro Então é uma experiência Completamente diferente E além disso Que você pode viajar Parou numa cidade Conheceu a cidade Continua viajando Faz um roteiro E tudo mais E todo mundo Acho que tem que viver Essas duas experiências Para poder opinar Sabe qual que combina mais Eu conheço pessoas Eu tenho algumas amigas Que falam assim Olha Mirella Eu jamais Ah por exemplo A Su Antes de viajar de motorhome Ela falava Capaz Nossa jamais Eu vou viajar de motorhome Capaz Se eu posso ficar num hotel Ter muito mais conforto Hoje Ela fala assim Nossa Às vezes o Ramiro fala assim Vamos ficar num hotel Para poder fazer um dia da beleza E tudo mais Ela fala assim Nossa só de pensar Que eu tenho que pegar E subir mala Para dentro do hotel Eu já nem quero ficar Então eles preferem Acabam Acabam preferindo ficar muito mais Dentro do motorhome Do que em hotel Só que eu Às vezes Prefiro ficar em hotel Para poder fazer meu dia da beleza Ficar numa estrutura Passassem muito bem É mas depois Passa dois anos Até ela já sente saudade Do motorhome dela Mas eles Os nossos amigos Eles saíram para viajar De motorhome na Europa Por um ano E eles já tem um ano e meio E eles não querem parar É um vício É um vício Qual a melhor empresa De aluguel de motorhome Na Alemanha Olha Na Alemanha Ou em qualquer lugar A melhor empresa Para você alugar motorhome Com certeza É a vai de motorhome Porque lá Temos especialistas Não só nós dois Mas um time de especialistas Que já viajaram de motorhome Por vários destinos E com certeza Não só viajaram Pelos destinos Mas conhece as empresas Em cada lugar Então a gente pode indicar Direitinho para você Lá Através do contato Lá do VED motorhome Link aqui na descrição E não só indicar Mas fazer todo também Todo o processo Toda a reserva Então a comunicação em português Vocês pagam em reais Então a gente facilita Todos os trâmites Para você somente Chegar na Alemanha E pegar o motorhome Se você ainda não tem a coragem De alugar o motorhome E viajar sozinho Você pode participar De algum dos grupos De viagem Que a gente tem organizado São grupos de viagem Onde cada família Pode alugar um motorhome E nós vamos conduzindo ela Por destinos incríveis Inclusive a gente tem Três saídas em aberto Então vai lá acompanhar Dá uma olhadinha no programa Porque está muito bacana Então é isso pessoal Também deixa aqui Nos comentários Sugestões e vídeos Que a gente pode fazer Para vocês Respondendo suas dúvidas Deixa aquele like Se inscreva no canal Nos vemos amanhã Com mais vídeos E mais histórias Tchau 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 Tchau